Agora chega mais aqui, vem cá. Imagina a seguinte situação. Uma mãe que passa a noite fora pra ajudar um amigo no hospital. Aí antes de voltar pra casa, essa mãe passa no mercado, compra tudo pra tomar aquele café com o filho. O filho dessa mulher tem 28 anos. Tinha. Quando a mãe chega em casa, ela não encontrou a mesa arrumada. Pro café, que tava combinado. Em vez disso, encontrou o filho, Carlos Henrique Gouveia, morto com duas facadas no pescoço. O homem que matou o jovem garçom em Campina Grande do Sul foi preso. Giovanni Corrêa da Cruz era chegado, próximo da família. Não saía da casa do Carlos. Por que ele fez isso? Por quê? Pode rodar. Pra mim, ele não passa de um bicho. Pra mim, ele não é nem gente, não é nem gente. Ele fez essa maldade com o meu filho. Queria ficar de frente a frente com ele. Giovanni Corrêa da Cruz, de 23 anos, confessou ter assassinado Carlos Henrique de Oliveira Gouveia, de 28 anos, após o encontro. Mas a motivação do crime ainda não foi esclarecida. O Carlos Henrique morava nessa casa aqui há cerca de um ano junto com a mãe. Ele trabalhava em uma lanchonete, sempre aos finais de semana, enquanto ela fazia diárias, né? Era diarista em alguns outros serviços. Na noite da última segunda-feira, ela chegou aqui por volta das 8 horas da noite. Encontrou com o filho e logo recebeu uma ligação. Um amigo dela, até com quem ela teve um relacionamento, precisava de ajuda pra levar uma criança até o hospital. Ela falou com o Carlos Henrique que não iria, mas ele insistiu pra que ela saísse de casa. Inclusive, sugeriu pra mãe que ela passasse a noite fora. Foi quando ela saiu que uma outra pessoa veio até a casa do Carlos Henrique. Essa pessoa era o Giovanni. Os dois lá dentro acabaram fazendo uso de drogas. Durante esse uso de drogas, o Giovanni, em algum momento, estrangulou o Carlos Henrique e logo depois, quando ele já estava desacordado, pegou uma faca e golpeou o pescoço dele pelo menos duas vezes. Depois de deixar o Carlos Henrique aqui, o Giovanni fugiu. Mas, até o momento, não falou pra ninguém pra onde ele foi depois que matou o rapaz. Isaura é a mãe do Carlos Henrique. Ela diz que a cena de chegar em casa e ver o filho morto jamais vai sair da cabeça. Quando eu cheguei 10 horas da manhã, a porta da minha casa estava aberta. Até achei que ele tinha ido tomar café na minha vizinha, na Aline, que ele ia todo dia tomar café lá. Até agora não caiu a ficha ainda, nem sei, que pra mim parece que ele não morreu, parece que eu não enterrei ele. Ele não merecia essa morte. Giovanni não tinha passagens pela polícia. A família desconfiou desde o início que o crime tinha sido cometido por alguém que tinha acesso à casa. Até porque não havia sinal de arrombamento e a porta ficou aberta. Se não bastasse isso, o celular do Carlos foi levado. E mesmo depois do crime, alguém estava usando as redes sociais dele. Logo depois que a guarda municipal de Quatro Barras foi informada de que um rapaz teria tentado tirar a própria vida, foi até o hospital e lá encontraram o Giovanni. Ele confessou que era o assassino do Carlos Henrique. Enquanto conversava com os guardas municipais, ele disse que já conhecia o Carlos Henrique há algum tempo, mas nunca teve nenhuma relação mais íntima, nenhuma relação sexual com ele. Começaram a conversar, começaram a beber e nisso começaram a discutir. Aí, certo momento aí, eles pararam de discutir ou se um falou pro outro pra ir buscar a substância análoga à cocaína. Pelo estado do efeito da droga, ele se sentiu ameaçado e deu um matalhão na vítima. Quando a vítima já estava desmaiada, ele decidiu duas facadas no pescoço da vítima. Mas eles tinham amizade e já de alguma data já vinham consumindo droga juntos. Mas isso já levanta algumas dúvidas. Até porque a própria mãe do Carlos Henrique encontrou o Giovanni lá dentro várias vezes. Em algumas delas, inclusive, ele chamou essa mulher de sogra. Várias vezes ele estava lá e dizia, bom dia, bom dia sogra, não sei o que, sabe, bom dia, sabe. Boa noite, oi, sabe, toda a vida, assim, foi muito educado, por sinal, sabe, pra fazer isso que ele fez com meu filho. Foi um crime premeditado que ele fez. Porque primeiro ele desmaiou meu filho pra dar a sua cara no meu filho. E ainda consumiu o ato sexual com meu filho porque tinha a camisinha lá dentro. Giovanni tem um outro relacionamento com uma mulher. Talvez por isso, negue qualquer relação com o Carlos Henrique. Isaura não tem dúvidas de que a morte do filho foi algo envolvendo a sexualidade dele. E ele que não diga porque ele já foi muitas vezes na minha casa. Não é agora, ele já tinha casa com meu filho, já. Não era de hoje, de amanhã, ele já tinha casa com meu filho. Só que o meu filho, de volta de meia, sempre tinha gente atrás do meu filho, sabe. Pode ser que talvez ele não queria mais, ou, sabe, meu filho tinha outro, então pode ser que... Porque foi um crime premeditado que ele fez com meu filho, foi um crime premeditado. E depois que recebeu alta do hospital, o Giovanni, que já tinha voz de prisão, foi trazido aqui pra delegacia de Campina Grande do Sul. Ele ficou detido lá dentro e já foi interrogado pelo delegado de polícia. Ele deu a versão dele sobre o que aconteceu quando o Carlos foi morto. Segundo ele, não existia nenhuma relação íntima entre os dois. E tudo foi causado por um distúrbio, por uma loucura dele, pelo uso de drogas. Mas outras pessoas que já foram ouvidas pela polícia, garantem que essa versão é mentira. Confessou o crime e foi preso em flagrante. Foi confirmado, foi encontrada a arma do crime. E agora as investigações continuam. Aconteça o que acontecer, nenhuma confissão será o suficiente para a família do Carlos Henrique. Ele vai pagar, ele não pode sair da cadeia. Meu filho não vai voltar. Mas eu vou fazer justiça porque ele não vai sair da cadeia. Porque muita gente mata e fica por isso mesmo, sai pela porta da frente. Só que ele não vai sair pela porta da frente porque ele meditou esse crime aí. Eu tenho certeza que ele foi lá aquele dia pra matar meu filho. Mas será que era o quê? Medo de assumir a condição dele? Será que ele tinha medo de assumir a condição de parceiro do Carlos Henrique? O rapaz que morreu? Que ele teria assassinado? Você sabe que... Vou falar uma coisa pra você. Vou te dar um depoimento pessoal agora. Eu conheci um cozinheiro que era travesti. E o amante dele era um homem casado. O amante dele era um homem casado. Infelizmente, esse rapaz já morreu. Era um amigo e infelizmente já morreu. Morreu de AIDS, inclusive. Morreu de AIDS, inclusive. Agora, nada é motivo pra alguém tirar a vida de alguém. E depois, alguém próximo. E o depoimento da mãe ali foi forte. O depoimento da mãe ali foi forte. O relato dela do que ela encontrou na cena do crime foi forte. Eu não vou nem repetir, porque tudo que ela disse, você já imagina o que aconteceu naquela noite e naquele quarto. O homem, que é o suspeito de ter matado, é assim que a gente trata ele por razões legais. Mas, nesse momento, ele disse que não tinha nada de caso com o cara de Henrique. Mas a mãe disse que eles eram próximos. Não, só chamava ela de sogra, né? Se chamou de sogra em algum momento é porque alguma coisa deveria ter. Só é conturbado uma pessoa que, pelo que foi citado aqui, vive duas vidas, né? Vive uma vida pública e uma privada, né? Ou seja, tem um relacionamento, seja ele qual for, com uma pessoa, né? Mas não quer que isso seja divulgado. Esse viver entre dois mundos é muito perigoso. Porque a hora que sente que vai desequilibrar, às vezes toma uma atitude como essa, né? Olha, o Balanço Geral teve acesso ao depoimento do Giovanni. Vamos ver o que ele disse. É, ele pediu, eu cheguei lá, ele mandou mensagem pra mim ir lá na casa dele tomar um gole, daí eu fui, tomei um gole lá com ele, daí ele me deu dinheiro pra me buscar uma cocaína, pra nós cheirar. Aí nós fui, eu fui, busquei a cocaína, eu cheguei, cheiremos. Aí ele começou a vir com umas brincadeiras de ficar passando a mão em mim. Aí eu falei pra ele parar com aquilo lá, que eu já tava ficando nervoso, que eu já tava cheirado, né? Aí ele não parava, não parava. Daí eu peguei e forquei ele na cama, depois fui na cozinha, eu esperei indo um pouco, fui na cozinha, peguei a faca e dei duas facadas no pescoço dele. Daí eu peguei e fui embora. Faca eu joguei lá em cima no barranco. Sabe o que eu ouvi aqui mais uma vez? A culpa é da vítima. A senhora, impressionante como a senhora lê os pensamentos, viu, doutora Maia? A culpa é da vítima, a vítima tem... Mas veja, se a ideia dele era bloquear os avanços físicos, né, da vítima, era só levantar e ir embora. Não precisa amar nada além disso, é levantar e ir embora, só precisa isso. É um homem adulto, forte, não relata ali que ele tivesse tentado amarrar ou... Só que ele tava tentando algum avanço físico, sexual e físico, né? E ainda temos o segundo momento, onde ele desacorda o amigo, né? Poderia, então, ter ido embora nesse momento e deixar ele desmaiado lá, mas não. Teve a intenção de ir até a cozinha, mais um momento pra pensar, voltar e daí esfaquear ele numa área que sabia que era letal. Não pensou na família dele, na mãe do Carlos Henrique, não pensou na família dele mesmo, né? Nem. Nem nele, enfim. Na destruição geral que isso podia gerar. Exatamente. É mais um caso que a gente segue acompanhando, novidades. Eu trago pra você aqui no Balanço Geral.